Olá, eu me chamo Milena Lísia, falo de casa, sou carioca só se for da Casca e serei uma das artistas que vai participar da próxima exposição do Museu de Arte do Rio, chamada Casa Carioca. Participo da exposição Com Faço Faxina, que é uma série de trabalhos que eu não sei ao certo quando começa e tão pouco quando termina, mas não é sobre hoje, é sobre o entrelaçar de todos os tempos, a partir do ritmo de diferentes grafias que a série se constrói, questionando imagens projetadas sobre vidas, disputando imaginários e tentando entender marcas, manchas, escritas, grafias. Certamente, o enunciado em primeira pessoa me convoca para os meus lugares de implicação, de atravessamento, de experiência, mas essa história não é minha, essa história convoca cada um, cada uma, e ela mesmo se enuncia. Para mim, por exemplo, esse enunciado do Faço Faxina sempre foi também o som da vassoura de pia salva contra o chão, barrendo o chão, que é o som da suspensão das enfim mais matérias, né? Desde a base, da casa, das relações, de todos, de todas, de cada um, de cada uma em conjunto. Como é que a gente produz vida?